Bem-vindo ao curso Noções Básicas de Acústica e Equipamentos para Gravação. Para você tirar dúvidas na hora de escolher um microfone, cabos, interface de áudio, softwares de edição, enfim, tudo o que é necessário para você começar a gravar profissionalmente a sua própria voz. Microfones. Qualquer som que venha da voz ou instrumentos acústicos tem que passar pelo microfone para ser gravado. Os instrumentos elétricos como guitarra, baixo ou com amplificação própria podem ser conectados diretamente na mesa ou placas de som. Os microfones podem ser basicamente de dois tipos, condensadores ou dinâmicos. Os microfones tipo condensadores possibilitam não só a captação de som que neles projetamos, mas também o som do espaço e a ambientação onde eles estão. Com isso, podemos equalizar ou dar profundidade ao som que vamos gravar, posicionando o microfone estrategicamente para captar um determinado som, como por exemplo, se eu quero minha voz soando mais ao fundo, coloco-me um pouco mais longe do microfone. No entanto, se eu quiser uma voz mais sussurrada com efeito de proximidade, me aproximo do microfone, o bastante para que soe como se estivesse falando ao pé do ouvido de alguém. O microfone condensador capta todas essas nuances, enquanto que o dinâmico irá captar apenas o sinal vindo direto a ele. A Neumann fabrica, com certeza, um dos ou os melhores microfones do mundo. Se não for o melhor, está certamente no grupo mais alto da qualidade, da cadeia da qualidade de produção desse tipo de equipamento. Mas não se pegue somente a Neumann. Há outros fabricantes que fazem microfones que vão atender suas necessidades com certeza. Esse aqui é apenas um deles. Esse microfone, aproveitando, ele é cardioide. Consegue mostrar o símbolo aqui? Cardioide. O que quer dizer? Que esse microfone capta um som que vem da sua parte traseira, fazendo o desenho de um coração à frente. Pois a cápsula está aqui onde rotaciono a caneta. E essa cápsula não capta, feito microfones dinâmicos, do seu topo. Não. Ela capta aqui na lateral. Ok? Então, ela está mais ou menos aqui e ela capta um som que vem da sua traseira, fechando um círculo na sua dianteira. Ele é direcional? Não. E falarei disso quando pegar um microfone dinâmico para demonstrar. Mas aqui à frente está o símbolo indicando qual o grau de polaridade que ele capta. Ok? Neumann. Esse aqui é o TLM 49. Existem outros como o TLM 103, o famoso U87, que vocês já viram em tantas gravações de clipes ou filmes, quando registram estúdios profissionais gravando. Vou demonstrar agora um outro modelo clássico, que é esse aqui. Ele tem um desenho completamente diferente do anterior. É retangular. Só que esse aqui é da famosa marca austríaca, AKG. Esse microfone traz em sua frente, consegue mostrar? Traz em sua frente um chaveamento diferenciado de captação. Lembrem que o Neumann anterior tinha apenas um modo de captação. Mas, genericamente falando, os que mais diferem aqui são cardióide, figura 0 e figura 8. Mas por que ele faz isso? Antes de eu falar disso, deixa eu explicar que, diferente do Neumann, daquele modelo da Neumann, esse aqui tem dupla cápsula. Ele tem uma cápsula na parte preta e outra cápsula na parte dourada. Então, duas pessoas conseguiriam cantar um na frente e outro atrás na boa. Ok? E ele captaria os sons por igual. É indicado para esse tipo de captação? Não. Não porque, na verdade, duas pessoas gerando o som ao mesmo tempo nesse microfone, não haverá como controlar o nível de cada uma de forma individual, pois ele não tem dupla saída de áudio. É apenas uma. E ele não faz uma mixagem perfeita dentro. Serão níveis iguais para os dois. Portanto, esse tipo de uso pode estar mais restrito a outras situações. Vamos voltar à locução. Ok? Quando liga-se na figura 0, a chavinha, ele capta o áudio ao redor de todo ele por igual. Quando se vai para a cardioide, então ele vai usar apenas a cápsula frontal, fazendo aquele formato de coração. Ok? Captando também a frente, porque, de novo, esse microfone não capta no topo. É aqui, na lateral. E figura 8 significa que ele não vai captar sinais na sua lateral, mas vai captar na frente e atrás, fazendo um 8 quando se olhasse pelo topo, fazendo assim e assim. Ele rejeitará os sinais de lateralidade. Esses dois microfones falados anteriormente, todos os dois são analógicos, ou seja, precisam ou de uma mesa de som ou de uma interface de áudio que os conecte e também converta o seu sinal de analógico para digital. Já aqui em minha mão está o Apogee Mic, que eu uso em viagens, gravo em hotéis, gravo em casas onde visito ou mesmo até dentro do carro. Ele tem agora aqui na minha mão um conector já preparado para o iPhone, que é o Lightning e também vem com ele conector de 30 pinos para o iPad, como demonstrei já, e conector USB simples para conectar direto no notebook ou num computador de mesa. Aqui ele se desconecta, está o seu conector particular, proprietário, que a gente chama, que é o formato exclusivo, na ponta ou cabinho. Esse microfone não tem nada de recursos de operação muito nele, ou quase nada. Ele tem apenas um controle de volume local para captação, para você não saturar a sua locução, ok? Não gravar com sinal distorcido. Falando de microfone analógico e dinâmico, os que eu demonstrei anteriormente, os três, o Neumann, o AKG e o Apogee Mic, eram todos com cápsula do tipo condensador. Esse aqui é do tipo dinâmico. O maior e melhor ponto para se falar de diferença entre eles é que o microfone dinâmico costuma rejeitar muito mais os sons que estão nessa direção e nessa direção, ok? Então ele rejeita mais facilmente lateralidade e também o som que está por trás da cápsula, porque a cápsula, nesse caso, se vocês lembrarem, quando eu falava do microfone condensador, eu dizia que ele não captava o som no topo, ele captava o som na lateral. Esse é diferente, ele capta o som nessa direção, no topo. Por ele fazer isso, ele tem pouco alcance de distância para capturar, quase nada de lateralidade e bem pouco também aqui para trás. Isso é muito bom. Se o microfone for de boa qualidade, como um Shure ou outras marcas que fazem microfones dinâmicos excelentes, isso é muito útil quando o seu estúdio não é totalmente isolado. Quando você grava num ambiente que ainda tem alguns resquícios de barulhos, como conversas de pessoas, trânsito, animais, enfim. Claro, não acredite que ele vai fazer milagres e anular todo o som, mas ele vai rejeitar muito. Por quê? Porque o microfone dinâmico tem muito menos sensibilidade e capta muito menos a ambiência do que um microfone a condensador. E mais, microfones a condensador costumam requerer a necessidade de se usar um pop filter, que é isso aqui. Um pop filter nada mais é do que o suporte para fixar no pedestal onde está o microfone e uma tela de tecido que vai bloquear o vento que você gera ao pronunciar palavras, palavras não, letras como P, B, T, aquelas que projetam mais vento e o vento vai tentar passar por aqui e atingir a cápsula, o que vai dar aquele som de buf, 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 você vai querer evitar isso. Então, essa tela, esse tecido faz esse papel. Os microfones a condensador, por terem a cápsula de cara para a sua face, sofrem muito com esse P e B ou sopros, então isso aqui ajuda muito. Já o microfone dinâmico traz em seu corpo, e eu vou tentar retirar aqui, uma espuma que já serve como, ops, isso acontece, já serve como um pop filter. Aqui está a grade, vocês podem ver, ela é transparente, porque essa grade tem uma malha muito grossa, então ela não cortaria o vento de qualquer forma. Mas essa espuma, por dentro, ajuda e muito nesse trabalho. E o microfone dinâmico já vem com isso. Portanto, você vai poder, eu desmontei para demonstrar, você vai poder usá-lo mais próximo à boca, falar com um som mais direto. Por estar tão próximo, o seu som será muito mais presente que um som ambiente, vou demonstrar de lado, ok? E aí, havendo a espuma, ela faz o papel de um pop filter, o seu som vai ter menos chance de ter puff, puff, puff. Portanto, não desprezem seu bom microfone dinâmico, ele é muito útil em N situações dentro de um estúdio, quiçá até mesmo em viagens quando se conecta a uma interface, ok? Recomendo sempre microfones tipo condensador para locuções, mas analise bem seu ambiente. Mãos à obra e um bom trabalho! Até o próximo módulo!